Câmeras de segurança de uma rua no bairro Taquarau, em Campinas, registraram o furto de um veículo nesta madrugada. Nas imagens, a gente vai ver aí o momento em que o suspeito chega na rua Tomás Alva Edson. O homem, ele entra então na rua, ele chega aí nessa rua e olha aí pra ver se não tem ninguém por perto, vai em direção pro carro. Olha só, esse é o momento então que o homem chega, ele dá uma olhadinha pra ver se tem alguém ali na rua, próximo ao local, vê que não tem ninguém e segue então em direção ao carro. Ele tenta abrir a porta do carro, não consegue e vai ali pra calçada. Logo em seguida, ele volta, consegue abrir a porta do veículo e vai embora aí tranquilamente. A dona desse carro registrou um boletim de ocorrência, mas por enquanto nem o carro nem o criminoso foram encontrados.